Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um In Memoriam, aqui no canal do Observatório da TV, nosso encontro de todas as semanas resgatando grandes nomes do nosso cenário artístico que infelizmente já faleceram. A nossa focalizada neste programa é a atriz Flora Geni. Antes de nós relembrarmos a trajetória de Flora Geni, peço a você, como peço sempre, que inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe nossos vídeos, clique no sininho para ser notificado de quando nós publicarmos novos conteúdos. Tudo isso faz com que o canal cresça sempre. Muito obrigado! Flora Geni era o nome artístico de Eugênia Torterrada Jacó. Acredito que seja assim que se pronuncia o sobrenome dela de família das origens dela, que eram espanholas, os pais dela eram imigrantes espanhóis. Torterrada. Ela nasceu no dia 19 de abril de 1929, então por agora completaria 95 anos. E durante cerca de 40 anos viveu uma união que gerou muitos frutos artísticos, dois filhos, com o ator e diretor Dionísio Azevedo, que também já é falecido. Flora Geni cresceu, se criou, como a gente chama, no bairro da Vila Mazei, na zona norte aqui da capital de São Paulo. E na década de 40, iniciou-se na trajetória artística como cantora cruner da orquestra do maestro Peruzzi. E depois incorporou-se ao cast das rádios Tupi e Difusora, que eram de um mesmo grupo, o grupo dos diários e emissoras associados. Então, esses artistas que estavam todos nessas duas rádios principalmente, foram automaticamente incorporados ao cast da televisão Difusora, a televisão Tupi, enfim, quando ela se instalou em 1950. Até o começo da década de 60, Flora Geni permaneceu ligada às emissoras associadas, participando de teleteatro, salvou e rumeu até de novelas exibidas ainda de forma não diária. Mas, em 1963, diversos atores da TV Tupi foram contratados pela TV Excélsior, que começou a operar em 1960 e, em 1963, decidiu produzir novelas para exibição diária, ao contrário do que acontecia até ali. Não a primeira, nem a segunda, mas já na terceira novela diária, ainda em 1963, Flora Geni já participou. Salvo engano meu, nas duas primeiras ela não esteve. Mas esteve na terceira, num papel muito importante. Corações em Conflito, uma novela da Ivani Ribeiro. Até 1969, 70, ela participaria de outras novelas na TV Excélsior com bastante sucesso, como, por exemplo, A Outra Face de Anitta, que também é da Ivani Ribeiro, que ela protagonizou, e num papel de mau caráter, né? A Moça Má com Cara de Anjo, né? A Anitta dessa novela, que não é uma adaptação de presença de Anitta do Mário Donato, salvo erro da minha parte, né? Tem gente que faz essa ligação, né? Ela esteve em Aquele Que Deve Voltar, A Grande Viagem, Os Fantoches, O Direito dos Filhos, O Tempo e o Vento no Papel de Dona Maria Valéria, cunhada do Licurgo, né? A Menina do Veleiro Azul, né? Esses são, se não todos, vários dos trabalhos dos quais ela participou na TV Excélsior. Na década de 70, Flora Geni alternou-se em trabalhos nas TVs Tupi e Globo, e também na TV Record, né? No começo da década, ela participou de Meu Pedacinho de Chão e também de A Patota, novelas exibidas numa faixa das seis, a serem implementadas fixamente na TV Globo, né? Participou na TV Record de Tilim, em 1970, uma novela da Dulce Santucci, também fez O Príncipe e o Mendigo, de Marcos Rey, a partir da obra de Mark Twain, em 1971, né? E depois, só voltaria com mais força a atuar no gênero telenovela, né? Nesse meio tempo, além de se dedicar à família, também fez outras coisas, teatro, enfim. E em 1977, fez outra novela na TV Tupi, que foi Um Sol Maior, de Teixeira Filho. Em 1979, uma nova incursão na dramaturgia da TV Globo, Os Gigantes, de Lauro César Muniz, que agora chega ao projeto Fragmentos, do Globoplay, né? Nessa novela, ela interpretava Dona Ivone, que era mãe da Veridiana, personagem da Suzana Vieira, mulher do prefeito da cidadezinha de Pilar, onde a história se desenrolava, né? Seu Amadeu, que é o Castro Gonzaga, né? Se não estou equivocado. Abrindo a década de 80, Flora Geni fez dois trabalhos na TV Bandeirantes, Pé de Vento, de Benedito Rui Barbosa, em 1980, né? Depois que ela terminou Os Gigantes, incorporou o seu elenco de Pé de Vento, e entre 81 e 82, foi esposa na ficção do seu marido na vida real, o Dionísio Azevedo, que fazia o seu Tufi, e o papel dela era o da Dona Rosita, né? Havia os dois casais dos imigrantes libaneses, né? O seu Tufi e o irmão dele, o seu Youssef, que era o Luiz Carlos Arutin, com as suas respectivas esposas, Dona Rosita e a Dona Mathilde, que era a Riva Nimitz, né? Ele se casa com ela no decorrer da novela, a novela do Benedito Rui Barbosa, que depois foi escrita também pelo Wilson Aguiar Filho e pela Renata Palotini. Em 1983, mais uma novela na TV Globo, ela foi a Gema, filha da Mama Vitória, mãe da Bruna e da Luísa, né? Mama Vitória, Lélia Abramo, Bruna, Elisabeth Savala, Luísa Maria Cláudia, em Pão Pão, Beijo, Beijo, do Walter Negrão, uma novela das seis de muito sucesso, né? Que foi reprisada no canal Viva e lançada no Globo Play, ela já consta do catálogo. Depois, nós só voltaríamos a ver Flora Geni na televisão, numa participação em 1990, na primeira versão de Pantanal, do Benedito Rui Barbosa, né? No papel de Dona Ana, que o José Lucas de Nada, papel do Paulo Gorgulho, tinha no seu coração como uma avó, né? Ela ajudou a mãe dele a criá-lo. Ele a chamava de avó, embora a Dona Ana e a Flora, né? Não tivessem idade para ser avó daquele rapaz, né? Que era o filho mais velho do José Leôncio, que era o Cláudio Marzo, né? Flora Geni nos deixou muito cedo. Ela teve um câncer de estômago. Eu olhei aqui que eu ia falar pâncreas, não é? Câncer de estômago, né? Como eu disse, teve dois filhos. Um faleceu ainda bastante jovem, né? Na passagem ali da infância para a adolescência, o Noel Marcos, em 1969. E outro foi filho dela e do Dionísio, na televisão também, em Os Imigrantes, né? No papel do Jorge, o Dionísio Jacó, que é dramaturgo, é roteirista, enfim, né? É artista, como os pais. E a Flora, infelizmente, nos deixou em 1991 desse câncer no estômago que ela teve, né? Foi no dia 22 de dezembro de 1991, quando ela tinha apenas 62 anos de idade. Que bom que nós podemos ver trabalhos dela, né? Os Imigrantes, bastante reprisada nos últimos anos. A própria Pão, Pão, Beijo, Beijo. Agora, Os Gigantes, apesar de serem poucos capítulos, para que a gente não deixe se perder com o passar do tempo, o trabalho de artistas tão importantes para o nosso cenário aqui de televisão, de rádio, de cinema, no século XX, como é o caso da Flora Geli, sem nenhuma dúvida. Em Memória, em semana que vem, está de volta. Um abraço para você. Obrigado pela sua audiência. Tchau.